Continuamos aqui na rodovia Amaral Peixoto, próximo ao bairro São Marcos. Aqui a gente encontrou no ponto de ônibus uma árvore que precisa ser podada urgentemente, porque também está trazendo risco à população, senhor Alexandre. Exatamente, Leite. Olha só. Olha o problema. Os galhos, além de estar entrelaçados na fiação elétrica de energia, estão também em cima do ponto de ônibus. A árvore praticamente já tem uma parte dela que já está podre devido ao cupim. Pode mostrar ali, Jelé. Está vendo? Então, qual é a necessidade aqui? É que seja podada essa árvore para que esse problema aqui futuramente não venha a acontecer. Na verdade, futuramente não venha a ocorrer um problema no local aqui, devido à árvore estar em cima do ponto de ônibus onde a população aguarda aqui a condição. Secretaria do Meio Ambiente, Leite. Então a gente vai enviar esse ofício para a Secretaria do Meio Ambiente vir aqui e resolver esse problema. É o mandato do vereador Luiz Matos junto com o Alerta Cidadão, porque aqui no Alerta Cidadão o povo é o patrão.